A Secretaria de Segurança Pública de Goiás emitiu uma nota, né? Eles estão pronunciando por meio de nota, afirmando que esse carro encontrado lá na região da Gruta dos Ecos é possivelmente não tem nenhuma relação com o caso Lázaro, mas a perícia ainda tem alguns exames para ser feitos ainda, né? Não é uma determinação, não é já a decisão final, né? A fala final disso. Então, é possivelmente, segundo essa nota, que não tem a relação com o caso Lázaro. E aí levantou a nossa ideia, né? De falar um pouco mais sobre o trabalho desses peritos, como que é feito. O que é que dá para saber através dessas perícias? E a gente convidou para falar um pouquinho com a gente hoje sobre isso o presidente da Associação de Peritos em Criminalísticas de Goiás, o João Vítor Franco. Muito obrigada pela sua presença aqui, João Vítor. Eu já quero aproveitar para te perguntar. Dá para saber há quanto tempo o carro estava no lugar? Há quanto tempo esse carro foi carbonizado? Boa tarde para você. Boa tarde, Camila. Então, na verdade, essa questão de tempo, ela está muito relacionada à capacidade das equipes periciais chegarem ao local num curto intervalo de tempo. Então, quanto mais tempo se passa, mais os vestígios vão se perdendo, mais a gente tem intempéries agindo dentro do carro, não só dentro do carro, mas dentro de qualquer outra cena de crime. Então, avaliar isso vai ficar a critério do perito, que vai identificar qual é a situação fática, que vai verificar quais são os vestígios que, de fato, devem ser analisados e corretamente avaliados. Mesmo carbonizado, esses veículos aí, inclusive esses que a gente está fazendo a ligação com o Lázaro, porque foram encontrados ali na região de Cocalzinho de Goiás, em torno do Distrito Federal, a gente pode encontrar, os peritos podem encontrar aí saliva, fios de cabelo, digitais. É possível mesmo com o carro totalmente carbonizado? Todo tipo de vestígio vai ser avaliado. Então, ainda que haja uma intensa participação do fogo e que ele carbonize, de fato, um carro, é possível, sim, ainda assim, identificar e fazer a coleta desses vestígios. O que vai depender, o que vai, às vezes, direcionar melhor ou não é a qualidade desses vestígios. Então, muitas vezes, o fogo pode, sim, prejudicar, mas isso não quer dizer que os exames estarão inviabilizados por conta disso. Dá para saber até se o carro foi colocado lá e pegou fogo no lugar ou se alguém colocou esse carro já carbonizado lá, né? A perícia também, ela não fica só restrita ao carro, também faz toda a análise do local. Exatamente. Então, na verdade, o trabalho pericial, ele vai muito além de olhar meramente o carro. Então, é olhar a circunstância em que o carro se encontra, olhar se o ponto de repouso do carro foi quando o carro pegou fogo, ou se o carro pegou fogo e depois movimentaram ele. Saber a origem do fogo, saber se isso tem uma origem de natureza elétrica ou se foi devido a alguma outra dispersão dentro do combustível ou se foi utilizado algum outro acelerante, algum outro combustível para intensificar e acelerar a queima do carro. Todos os vestígios que possam ter relação com aquele carro. Então, eventualmente, uma latinha, um projétil de arma de fogo, um cartucho que possa ter caído do bolso ali no momento de fuga, se é que existe essa possibilidade. Agora, levanta a hipótese daí de algumas pessoas estarem ajudando o Lázaro também. Existe a possibilidade da perícia constatar que ali também se trata de uma prova forjada, né? Aquele carro ali que foi colocado ali, colocaram fogo nesse carro justamente para despistar a polícia. A perícia ainda consegue constatar isso? Então, todos os vestígios, eles são avaliados. Então, em outras circunstâncias, a gente verificou que houveram roupas, aparentemente um torniquete, sujo com uma substância vermelha, que nós chamamos de substância hematóide. Então, a primeira coisa é verificar se isso de fato é sangue, para depois verificar se é sangue humano, para eventualmente procurarmos saber se isso pertence a Lázaro ou se pertence a algum outro identificado em termos de DNA dentro do Banco de Dados Nacional que possa estar contribuindo para isso. Então, muitas vezes, tem-se a ideia de forjar como para fazer parecer com que, por exemplo, ele esteja ferido, quando na verdade ele não está. Agora, existem várias substâncias aí que vocês precisam e utilizam para poder fazer essa perícia minuciosa, né? Sim. Cada caso, como trata-se de uma perícia interdisciplinar, então, tudo que é coletado no local de crime é trazido para o Instituto de Criminalística e avaliado pelos laboratórios. Então, a gente tem uma participação do Laboratório Químico e de Toxicologia, a gente tem uma participação do Laboratório de Papiloscopia, do Laboratório de DNA, eventualmente, para fazer a identificação do carro, a sessão de identificação veicular também se envolve, eventuais elementos de munição são trazidos para a sessão de balística, essa questão de se o carro pegou fogo por uma parte elétrica ou não é trazido para a sessão de engenharia. Então, quer dizer, é um rol de situações, é um rol de vestígios que tem que ser identificados pelo próprio perito daquela especialidade. Agora, existem várias equipes aí de peritos, né? Inclusive, que quando um corpo é encontrado dentro desse carro, também é feita uma análise separada dessas equipes, né? Uma análise já minuciosa do carro e uma outra análise desse corpo, né? Quando encontra-se um corpo, além de toda a análise que já foi descrita aqui, e a análise do corpo, né? A análise que nós chamamos de perinecroscópica, esse corpo também é levado ao IML para entender qual que foi a causa mortes. Então, muitas vezes um corpo está carbonizado lá, mas eventualmente ele não morreu queimado, ele morreu de alguma outra circunstância e ele simplesmente foi carbonizado. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Aluares, alguma pergunta? Acho que está bem claro. Agora, nesse caso aí, ele pertence à associação, não está diretamente ligada ao caso, mas os veículos precisam ser trazidos para a Goiânia ou o material coletado no local é suficiente para fazer um tipo de investigação dessa? Presidente, os veículos, eles precisam ser trazidos aqui para a Goiânia ou o material coletado ali em loco já é suficiente para os peritos fazerem essa análise? Depende muito da situação. E no caso de veículos, nós temos uma equipe que ela, em Goiânia, que ela é uma equipe itinerante, que muitas vezes pode se deslocar até o local por uma questão logística para fazer a análise lá. Porque o veículo se trata de um objeto muito grande e de difícil transporte. Em relação aos outros vestígios, em sua maioria são trazidos para a Goiânia, que são as sessões especializadas. Está certo. Obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Olá, Ares. Obrigado, Camila, trazendo essas informações. Lembrando que essa perícia de carro que a gente está falando envolve pelo menos três carros, pelo menos três carros até agora. Dois carros queimados e um carro que foi abandonado às margens, ali próximo à Edilândia, próximo ao distrito de Edilândia, onde foi montada a primeira base de operação da polícia. Esse carro aí é o primeiro carro envolvido na história. Por quê? Só para você ter uma ideia, lá no dia 9, na quarta-feira da outra semana, quando o Lázaro teria matado as quatro pessoas da mesma família, então ele teria entrado em outras duas chacras. Além da chacra, onde ele praticou a chacina, matando o casal e dois filhos, ele teria assaltado pelo menos outras duas chacras. Em uma dessas chacras, ele teria roubado esse carro aí, ó. Em uma dessas chacras, ele teria roubado esse carro e fugiu para Cocauzinho de Goiás. Fugiu para Cocauzinho de Goiás, que fica ali a cerca de 80, 90 quilômetros, de Ceilândia. Então, ele veio para Cocauzinho. Só que aí, o que acontece? Quando ele chegou ali em Cocauzinho, ele teria colocado fogo nesse carro aí, ó. Esse carro, então, foi queimado. Ele entrou numa propriedade, não é propriedade rural, e lá, em Cocauzinho, né? Em Cocauzinho, ele furtou um carro vermelho. E aquele carro vermelho que não foi queimado, que sempre aparece nas imagens aí, esse carro, ele estaria voltando para o Distrito Federal nesse carro, quando avistou uma barreira da Polícia Rodoviária Federal. Quando ele avistou a barreira da Polícia Rodoviária Federal, o que aconteceu? Ele abandonou o carro vermelho nas margens da rodovia e se embrenhou no mato. Desde então, aí começou essa caçada toda. Ele começou essa caçada toda. Agora, o carro foi encontrado ontem, né? Os policiais me confirmando aqui. Não teria nenhuma ligação. Já está praticamente descartado o envolvimento desse carro, o uso desse carro com o Lázaro. Até porque, há informações novas chegando aqui, mostram para a gente o seguinte, que o carro queimado, lá naquela ribanceira, aquele fogo seria antigo. Atenção! Aquele fogo seria antigo. Ou seja, o carro não foi queimado de anteontem para ontem. O carro já estava queimado. Seria um fogo antigo que teria queimado esse carro aí. Então, esse carro aí não teria sido utilizado pelo Lázaro. Apesar de ter fogo ali na vegetação em volta, o fogo que queimou o carro seria um fogo mais antigo. Então, pelo menos, são as primeiras informações que a gente consegue de forma extraoficial. Já que, oficialmente, a nota da Secretaria diz o seguinte, vou até ler para você o que a Secretaria de Segurança Pública diz oficialmente nessa nota. Sobre a perícia no veículo incendiado, que esse carro encontrado no meio do mato ontem, informações preliminares apontam que, possivelmente, o veículo não tem relação com o caso. Ou seja, a Secretaria de Segurança Pública não descarta, não diz que não tem, mas fala que, possivelmente, não tem ligação com o caso. Extraoficialmente, pessoas que estão trabalhando na investigação e que eu estou mantendo o contato, me falam o seguinte, Oluares, já está descartada a possibilidade desse carro queimado ter sido utilizado pelo Lázaro. Até porque esse carro não tem motor, esse carro não tinha vestígio de pneu. Então, ele teria sido roubado, depenaram esse carro, como a gente chama, retiraram as peças e o carro foi jogado dessa ribanceira, onde colocaram fogo na época. Então, seria o quê? Um carro antigo que foi colocar o fogo em volta. Mas esse carro da rodovia, eu repito para você, e essa informação é exclusiva, viu? Essa informação é exclusiva para você do carro que foi queimado às margens da BR-070. Você está vendo aí a placa de Rio Verde, mas esse carro, apesar de estar no nome de um morador de Rio Verde, ele não pertence mais a esse morador. Esse morador de Rio Verde vendeu esse carro para o dono de uma chacra de Ceilândia, no Distrito Federal. Esse carro, então, foi tomado em assalto lá em Ceilândia. Então, fica aí explicado, não tem nenhuma relação com a pessoa de Rio Verde, do qual esse carro está no nome. Uma equipe da polícia, inclusive, já teria ido lá em Rio Verde, já teria procurado o antigo dono desse carro. O Dufo falou, não, eu vendi esse carro. Esse carro eu vendi. E o comprador é lá, o comprador é lá da região do entorno, é lá de Ceilândia, né? É lá da região do Distrito Federal. Aí, quando foram lá, nessa pessoa que comprou o carro, lá em Rio Verde, falou, não, eu fui assaltado, e realmente tem ocorrência, ele foi assaltado, provavelmente, pelo Lázaro, e o Lázaro levou esse carro. Agora, um outro detalhe que vem despertando atenção é, o Lázaro pode não estar sozinho. Atenção, o Lázaro pode não estar sozinho, porque quando ele matou, praticou a chacina lá em Ceilândia, ele teria usado arma de fogo e também faca. E a polícia fala, é, peraí, ou a pessoa é especializada em matar a facada, ou a tiros. Dificilmente ela vai usar um revólver, uma pistola e uma faca ao mesmo tempo. Ou seja, matou quatro pessoas ali, sendo o casal e dois filhos, né? O pai e os dois filhos encontrados no quarto, e a mulher, a Cleonice, foi encontrada. O crime aconteceu na quarta-feira, mas o corpo dela só foi encontrado no sábado, às margens de um córrego, lá em Ceilândia. Vamos acionar agora, atenção, eu vou conversar agora com um especialista em treinamentos especiais de segurança. Está comigo aqui o Felisberto Cordeiro, que vai trazer uma informação para a gente. Felisberto, boa tarde. Boa tarde, Holuares. Boa tarde a todos os telespectadores que em casa nos acompanham. Muito obrigado por nos atender. Felisberto, o nosso questionamento, alguém conseguiria sobreviver e ter ali realmente considerado amador, no caso do Lázaro? Ter técnicas de esconder de polícia há tanto tempo? Qual a impressão que você tem sobre esse homem? Holuares, primeiramente, do meu ponto de vista profissional, eu acredito que ele não seja amador, porque desde 2007, 2009, ele vem cometendo uma série de crimes no nosso território nacional, desde a Bahia, Distrito Federal, agora em Goiás. E a análise superficial desse caso, a operação em si, ela deixa de ser ostensiva e deve operar mais pelo lado da inteligência e contra-inteligência, ou seja, uma operação mais estratégica, onde analisar o contexto de denúncias anônimas. Infelizmente, hoje, a Polícia Civil, a Polícia Militar, recebe em média de quase mil denúncias anônimas que, infelizmente, são falsas sobre o caso Lázaro Barbosa. Agora, Felisberto, nesse caso, a Secretaria de Segurança Pública não confirma mais informações extra-oficiais que eu obtive é de que estaria acontecendo uma desmobilização, ou seja, reduzindo o número de policiais na região e a chegada de uma equipe de delegados especializados de Goiânia, onde eles vão trabalhar mais com inteligência e menos com força. Esse é o caminho para capturar um cara desse? Positivo, Láris. Como eu mesmo mencionei, o palco hoje, o teatro de operações, seria mais por esse caminho, esse caminho estratégico, inteligente, onde, creio, que não haja a desmobilizações desse efetivo, mas sim um reposicionamento estratégico onde cobre uma área maior, uma circunferência maior de buscas e captura desse infrator da lei, que, por sinal, conhece bem a região, o relevo, onde tem que pegar, ver os estudos, onde fica próximo a grutas, onde tem nascentes fluentes de água, porque, veja bem, Láris, esse tempo frio, a maioria das pessoas não sabe, mas o corpo humano, ele sofre uma constante desidratação no frio e ele se locomove muito no período noturno, ou seja, há a necessidade de um estudo em relação a esse relevo, possivelmente em pontos onde há a grande incidência de grutas, vegetações frutíferas, porque, sim, eu acredito, esse infrator da lei, infelizmente, ele tem experiência na mata, também acredito no trabalho dos nossos homens e mulheres da Polícia Militar do Estado de Goiás, que é uma polícia bem preparada, e hoje o palco de teatro, de operações, está tomando um novo no Ró Norte, um novo rumo, mais inteligente, estratégico, ou seja, de inteligência e contra inteligência. Lóris, ele, se você observar, ele fez praticamente que o caminho inverso usando a contra inteligência, e infelizmente, com efetivo, estava antes, hoje estamos avançando no décimo sexto dia de buscas policiais em relação a esse infrator da lei. Se, desde o início, esse efetivo tivesse sido empregado de um modo operacional em uma área mais ampla, com certeza, o resultado seria o melhor, mas a polícia, hoje, já tomou um novo planejamento em relação ao assunto e há expectativas de um resultado positivo. Feliz Beto, você que já trabalhou ali, já participou de operações, é só lembrando que o Feliz Beto, já foi do Exército, já foi policial militar também, já trabalhou na fronteira Brasil-Bolívia ali, nem busca de bandidos, aqueles treinamentos e também em operações, claro, lá a mata é mais fechada, a região amazônica, a mata é mais fechada que aqui em Cocalzinho. Mas, assim, dá para a gente fazer uma comparação. Você acredita que existe a chance desse homem ainda estar naquela região que pese esse tanto de policiais, cães, helicópteros, você acredita que ele ainda esteja naquela região? Olá, Ares, avaliando o contexto de um modo geral, ele recentemente há avistamento desse indivíduo com aparelho celular onde ele busca carregador de celular. Se for analisar o sinal de operadoras móveis de telefonia, onde o sinal é mais intenso, onde deixa um pouco a desejar, há como montar um palco de estratégia para poder analisar onde fazer essas buscas e capturas. Eu acredito que ele esteja no perímetro rural, mais próximo à zona urbana, o perímetro urbano, onde deveriam, ou seja, estão concentrando as buscas policiais de inteligência e contra inteligência juntamente com o serviço ostensivo da polícia militar e demais equipes policiais. Como você já foi do Exército Brasileiro, Feliz Beto, e assim, muitas pessoas ficam questionando, ah, mas 16 dias, ainda não pegaram o Lázaro, que tal convocar o Exército? Nesse caso, o Exército não é preparado para isso, nesse tipo de operação. Perfeitamente, Holares. O Exército, ele é segurança nacional, ele não é segurança pública, mas existem grupos especializados, por exemplo, no Exército Brasileiro, o SIGS, onde é o Centro Intensivo de Guerra na Selva. Existem profissionais preparados, capacitados, onde tem capacidade de rastrear esse infrator da lei na busca e captura dele, mas infelizmente depende de uma série de procedimentos, digamos que um pouco burocráticos, em relação ao governo estadual, governo federal, pedidos entre o governador, o ministro da Defesa, todo um palco cenário a ser avaliado aí. Feliz Beto, nós tivemos, inclusive, na semana passada, uma crise envolvendo o comandante da Rotam com a cúpula da Secretaria de Segurança, em relação a determinadas atividades. Fosse você o secretário de Segurança Pública no início dessa crise, você levaria esse tanto de gente para lá ou você investiria num trabalho mais de inteligência? Lóris, além da minha experiência na área da Segurança Pública, também sou gestor em Segurança Pública, no início dessa ocorrência onde se instalou um gerenciamento de crise, um grande efetivo policial desse a ser empregado numa área tão pequena, ao meu ponto de ver, não que seria desnecessário ou necessário, mas sim a pronta resposta da Segurança Pública, desses homens e mulheres capacitados que hoje temos na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Penal. Creio eu que as buscas ainda estão fazendo efeito, vão surgir. No início deveria ser montado melhor o palco operacional, estratégico, envolvendo também inteligência, contra inteligência e empregando melhor esse efetivo numa área, numa circunscrição maior. Recentemente eu fiz uma entrevista em uma emissora, rádio, TV também, onde eu peguei e explanei o meu ponto de vista operacional, que eu peguei e falei que as buscas deveriam ser estendidas num raio, no mínimo, de 70 a 100 quilômetros. Recentemente, ontem, foi feita uma análise que possivelmente ele já tenha andado a quase 140 quilômetros, ou seja, no início as buscas estavam sendo concentradas em apenas 30, 35 quilômetros no máximo, onde antes a nossa polícia nem tinha comunicação tática entre um grupo e o outro dentro da mata fechada. Isso quer dizer, então, que ele já pode estar muito longe desse cenário que a gente está falando agora? Positivo, Lávio. Isso criou na minha experiência que ele deve estar ainda na zona rural, na mata, mas nas proximidades do perímetro urbano, sendo esse fato onde há necessidade dele ter roubado um carregador de celular, onde, na minha análise, a segurança pública deveria investir um pouco em relação nesse ponto estratégico de inteligência e analisar, porque certamente ele está fazendo contato com alguém. No meu ponto de vista, ele está tendo ajuda externa, sim, ele não está agindo sozinho aí em relação a esses delitos que foram cometidos na região. Agora, só lembrando para você que está acompanhando aqui o Balanço Geral, estou falando aqui com o Felizberto Cordeiro de Oliveira, ele que já foi do Exército Brasileiro, participou de cursos de operações em fronteira Brasil-Bolívia, que é uma área muito patrulhada, principalmente por causa de traficantes, contrabandistas e tudo mais. E é claro, mas a vegetação lá da Bolívia é diferente da... Claro que é diferente, lá é uma região amazônica que é uma região de Cerrado. Mas tem muita área fechada, onde o Lázaro estaria aqui? Esse trabalho de helicóptero surte algum efeito ou não, Felizberto? O trabalho, ele surge efeito sim, apesar, como o senhor acabou de mencionar, a diferença entre a vegetação em relação à fronteira do nosso país, Brasil-Bolívia, com em comparação ao estado de Goiás, onde tem o Cerrado, há uma diferença, mas as táticas, os meios a ser empregados, parcialmente, que seriam os mesmos. Ou seja, estratégia operacional e inteligência. Creio e acredito, sim, em relação a resultados positivos nessas buscas, que a polícia está tomando um novo norte, uma estratégia, uma inteligente. Você acredita, então, que a operação, do jeito que foi montada no início, não foi uma operação adequada? ao meu ponto de vista profissional, tem os seus pontos negativos e positivos. Positivo, teve a resposta, teve a pronta resposta da segurança pública, mas, infelizmente, não houve um planejamento analítico, um gerenciamento de crise em dividir todo esse corpo, essa tropa, em áreas mais abertas, uma circunferência maior de busca e captura nessa região da mata. Obrigado.